Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia treze de junho. Hoje nós recebemos Santo Antônio, meu irmão e minha querida irmã. Em Mateus capítulo 22, verso 37 e 38 está escrito Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. O cristianismo pode ser resumido por dois mandamentos básicos. Amar a Deus e amar ao próximo. Quando você realmente ama a Deus, ele vem antes de qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. Você o coloca acima de qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. Quando você ama a Deus, você o coloca em primeiro lugar. Você o coloca em primeiro lugar todos os dias. Você o coloca em primeiro lugar porque ele é o teu Deus. Porque amar a Deus parece ser uma atitude muito simples. Mas ainda assim pode ser muito difícil para muitas pessoas. E não é algo sobre o qual podemos fingir ou fazer quando nos é conveniente. Amar a Deus verdadeiramente molda toda a nossa vida. Deus não quer que você tenha apenas um compromisso com Ele. Deus quer que o amemos de todo o coração. Ele quer que o amemos com tudo o que temos. Tudo o que temos e somos. Basicamente tudo se resume em prioridades. Você coloca Deus em primeiro lugar. Você tem priorizado teu tempo para orar, para estar com Deus. Através do estudo da palavra. Você tem dado tempo para Deus para desacelerar e estar apenas na presença de Deus. Buscar estar mais perto de Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Isso nos ajuda a desenvolver um amor mais profundo pelo Senhor. Precisamos esforçar conscientemente para passar mais tempo com Deus diariamente. Mateus 6, verso 33 diz, Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E nós muitas vezes cometemos o erro de colocar coisas secundárias em primeiro lugar. Coisas como carreira, família e outras distrações. Todas essas coisas são boas, mas não devemos deixar que elas se tornem o principal em nossas vidas. Amar a Deus com tudo que você tem significa considerar todos os outros aspectos da nossa vida não tão importantes como Deus. Nossa devoção, nosso amor não pode ser divididos. Por isso, eu quero orar com você e por você. Senhor Deus de bondade, ajude-me a deixar de lado com alegria tudo o que está me impedindo de segui-lo plenamente. Ajude-me a reservar um tempo para as coisas importantes. Quero orar mais, proclamar mais a palavra. Quero estar na sua presença. Foi por meio de tudo isso que aprendi a amar mais o Senhor. Que tudo que eu faço seja motivado por meu amor pelo Senhor. Esteja em casa sozinho, uma praça movimentada. Que seu amor transborde minhas palavras e minhas ações. Não deixe que o meu lançamento com o Senhor se torne apenas uma tarefa diária. Lembre-me da beleza do Evangelho. O preço que o Senhor pagou para ganhar a minha alma para o teu reino. E se necessário, intervenha em minha vida, Senhor. Não permita que eu fique preso em meus erros. Jesus, não permita que eu fique cego para os pecados e fraquezas em minha vida. Ó Espírito Santo, me mostra onde eu me perdi nas minhas prioridades. Me mostra onde eu estou gastando muito tempo, muita atenção. Me ajude a redirecionar a minha energia, te seguir e obedecer. Convênce-me a passar menos tempo correndo atrás das coisas terrenas. E mais tempo te buscando, te servindo, te conhecendo mais. E desenvolvendo hábitos que me levam a te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, meu Deus, com tudo que tenho. E te dar toda a minha atenção. Porque nada é mais maravilhoso e glorioso ou mais digno que o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que por intercessão de Santo Antônio, dê essa benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, que ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e a sua frente para te guiar. Que dê essa benção do Senhor sobre a sua vida, por intercessão de Santo Antônio, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.